oi gente tudo certo? bom, nesse vídeo aqui galera, estou trazendo para vocês ainda um joguinho terraria, bom eu achei muito legal esse joguinho né e por isso eu queria trazer um pouco dele para o canal, para que ele já existe há muito tempo né, praticamente a gente pode dizer que é a versão 2D do Minecraft, bom eu ainda sou noob pra caramba nesse jogo né, eu quero saber como é que funciona e tal, bom, tem um slime aqui né, parece ser, vou cortar essa árvore, bom, até agora não entendi certinho o objetivo do jogo né, vou te matar aquele slime ali, espero que ele não me mate, ai morre que merda, que merda Poxa, tem que cortar essa árvore ai ai bom galera, esse joguinho aqui já foi logo nos anos né, tipo, terraria, você já deve conhecer aí, só trouxe para o canal aí mesmo né, por causa que já tem há muitos dias aí, tem vídeo né, então, tô trazendo isso aqui, só mais bom galera, dá para poder descontrair mesmo né, tá ali ó, beleza, subimos, dá para a gente fazer alguma coisa de novo aqui, tocha, bom galera 6 tochas se a gente pode deixar ela lá por enquanto Tem certos zips aqui que eu ainda não sei se a gente serve direitinho né, mas sempre com ele, você pode matar para você comer ele né, comenta seu HP O bom do terraria, eu achei o terraria mais legal que o minecraft, por um motivo, quando segurar a tocha na mão, ela já fica clareando, ai droga, pássaro, que porra com ele, já fica lumiando, você não é obrigado a colocar as tochas no chão e tal, vamos recolher os itens aqui, para a gente poder craftar alguma coisa de legal, como tem esse moco pra cá, vou riscar cair não, pois eu consigo sair, pronto, faz um slime, bom, os slimes a gente tem que matar os slimes, se eu não entendi bem, tipo, meio que matar os slimes para poder conseguir, o item para poder fazer tocha, nossa tomei, bom, estou com uma slime que fica no canto superior, do canto da tela, superior, do lado direito da tela, nossa deus, eu estou morrendo demais de jogo, eu acho que eu jogo tanto minecraft, eu estou acostumado tanto jogar 3D, tipo, jogar o joguinho em 2D é meio que, sei lá, difícil, tá morrendo ó, não, haha, sou fora, quero escolher alguns itens, quero fazer algumas armas novas, ai droga, acho que eu não devia ter partido nele, porque eu acho legal, tipo, também, ah, vou morrer com um gavião, será que eu acho que é isso? Eu acho muito interessante, tipo, como eu explico, atrás na tela, né, mostrando, tipo, o ambiente que você está, né, tipo, sei lá, não sei explicar vocês, ah, eu gostei demais, mas o problema é que ele é um pouco complicado para quem está jogando com isso, assim, tipo eu, sei lá, eu ainda não entendo, assim, muito desse jogo, tipo, tipo, perguntando pra vocês e agora, bom, é, uma outra coisinha, galera, eu estou falando baixo aí, se qualquer coisinha aí, se o vídeo ficar ruim, vocês falam que eu regravo com ele e tal, por causa que minha garganta está doendo e, tipo, ficar falando alto, não tô dando conta, então qualquer coisinha aí, eu repato o vídeo do auxílio novo, ok, bom, eu não quero saber, tipo, que tipo de jogo vocês querem ver, mais aí, né, outra série de Minecraft, sei lá, a areia tudo bem nossa Nossa, eu queria ver galera, tipo uma série desse joguinho aqui do Terraria, né, do, sei lá, Minecraft, uma série nova, eu tô querendo começar uma série no multiplayer do Minecraft, né, só tô, tipo, esperando alguns amigos meus estando desocupados, a gente vai estar jogando aí, né, sei lá, vai ficar uma série bem divertida, muito interessante, então, aguarde no canal, hein, bom, o que mais deve fazer aqui, só isso por enquanto, ou então um cubo ali em cima, um cubo urubu, sei lá, que bendito, acho que é isso, ansiozinho por ele não matar, velho, Ele deu pra um beijinho do bicho de um bate pra cima, poxa, minha vida, ai, ai, botou encurralado, só consigo sair agora, nossa, primeira, uma das primeiras vezes que eu vende esse jogo eu já lasquei, Caramba, velho, bom, mas é, galera, esse episódio foi meio que sem graça aí, né, tipo, sei lá, sem ação nenhuma, por causa que eu tô, né, porque eu tô, né, porque eu tô aprendendo ainda de jogar esse jogo, eu não sei, direitos comandos, né, bom, vou tentar aprender mais dele aí, Aí, se vocês fizerem um novo episódio, daria um novo episódio, se não, a gente, ver um outro joguinho aí, ai, droga, 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 Jesus, o ambiente tá cheio, excelente, ai, Morri, haha! Fiquei encurralado e morri, haha! Só que eu perdi meus itens, haha! Nossa deus, que descontável! Pô, perdi, pelo menos eu perdi boa parte dos itens, né? E tal... Queria fazer uma espada pra mim, só que eu to meio que... E... Droga! Beio... Sem itens! Que ótimo! Especialmente que eu ganhei agora! Ah, muda pro machado! Vou pegar os jardins aqui, pra gente ter madeira de sobra, o cara não tem problema, tipo, isso com madeira. Não importa mais essa aqui, que essa aqui acha que dá madeira pra caramba, velho! Vão lá! É... A última vez que eu achei que eu consegui fazer uma espada, só não sei que item que eu usei pra ele tá fazendo essa espada! Que é mil vezes melhor que essa minha aqui! Nossa, nem comparação! Será que bateu algum bicho, algum mob, sei lá! Bom, deixa eu fazer um abrigo aqui... Pra gente não morrer... A noite, eu sei que a noite também vem mob pra caramba! Eu tava jogando e... Ah, não! Vou morrendo toda hora! Ai, ai! Rápido, filho! Ai, 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 ai! Ah, não! Tem que ter um bichinho aqui voando, como tem esse morcego? Que bicho! Isso aqui é bom bicho chato, velho! Isso aqui é bom bicho chato, velho! Ah, fumei! Hum... Vou pegar uma madeira aqui... Ai, não deve! Aí, ó! Vou colocar uma tocha aqui... Vou pegar outra tocha aqui... Vou tirar essa daqui... Vou pegar outra tocha... E... Prontinho! Bom, galera! Eu não sei que muita coisa faz craft nesse jogo aqui não... Então... Deixa eu tirar isso pra cá... Vou pegar outra... ... 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 Não esqueça de deixar nos comentários aí como é que eu faço o craft direitinho aí, né? Porque aí dá pra me resolver um pouco a situação aqui. Bom, então não esqueça aí desse detalhe. Um abraço! Pera aí, vai o quê? Fui!